Casa Design, oferecimento Mármore Limitada, superando limites, conquistando excelência. Quadra, Avenida Prudente de Moraes 3946 Lagoa Nova, Todeschini Tirol, desperte os seus sentidos. Oficina Interiores, entre que a casa é sua. Casas Carrier, expertise em ar-condicionado. Milano, Avenida Prudente de Moraes 1850 Tirol, Mareli, Ambientes Racionais, HTS, Áudio, Vídeo e Automação. RN Borrachas, Avenida Coronel Estevam 2146 de Ser Rosado. Obra Prima, acabamentos especiais, Jossil Decorações, sempre presente na sua vida. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. Metro Quadrado, construções e empreendimentos. Olá, bom dia! Eu sou Olga Portela, arquiteta e tenho o prazer de apresentar mais uma edição do Casa Design. Hoje começamos com a crônica do arquiteto Marcelo Moura, sobre a importância da mulher que cada vez mais vem conquistando seu espaço no mercado de trabalho. Em seguida, com as dicas e truques de Joyce Stella, saiba qual é a quantidade ideal de tecido para uma cortina. No quadro Modulados, Alessandra Ferreira traz o tema Quarto de Crianças. No segundo bloco, mostramos mais um projeto de minha autoria e trazemos a cobertura do vernissagem comemorativo aos 40 anos de sucesso de Teresa Vale, uma das mais conceituadas designs de bolos artísticos. O evento contou com a produção da Casa de Ideias de Christian de Saboia. E para finalizar, veja como foi o chá promovido pelo Casa Design, em parceria com o Casa de Maria Café, na Arabello Viagens e Turismo. No evento foram entregues as passagens e os vouchers para aqueles que vão com a gente ao Salão Internacional do Móvel de Milão. É agora no Casa Design, gravado neste lindo ambiente da Oficina Interiores. Esse é o nosso último programa de março, Mês da Mulher. E na crônica de hoje, Marcelo Moura fala da importância da figura feminina e suas conquistas sociais. Março é o Mês da Mulher. No último dia 8, as floriculturas estavam lotadas e muitos buquês e botões de rosa foram entregues. Nesse dia e durante todo o mês, podemos avaliar o perfil da mulher atual. É possível definir essa mulher? Existem muitas. Quase todas reúnem as qualidades como eficiência, dedicação, seriedade, comprometimento, sem perder a ternura e com o olhar nos detalhes. É inegável que a mulher entrou com garra no mercado de trabalho e hoje, em muitos casos, está no comando de equipes e assumindo cada vez mais responsabilidades. Ser multitarefa está intrínseco ao seu papel nos dias de hoje. Na arquitetura, a presença feminina não é de hoje. Novidade é o avanço da participação feminina na construção civil e no comando de obras. Elas são técnicas em edificação, engenheiras ou pedreiras, que emprestam seu olhar clínico e o cuidado nos detalhes. Por outro lado, cada dia que passa, os homens também passam a desempenhar outros papéis, talvez em menor escala, mas estamos mais envolvidos com a família e filhos. Os homens passaram a atuar sem preconceitos nas tarefas cotidianas e, em alguns casos, têm uma dedicação maior do que a mulher nos assuntos domésticos para que ela possa investir na carreira. O avanço na valorização das qualidades femininas no mercado de trabalho e sua comprovada capacidade deu chance para que o homem também evoluísse e se mostrasse mais atuante e presente junto à família. O dia e o mês são das mulheres, mas nós, homens, agradecemos a oportunidade de crescermos juntos na direção de uma sociedade justa e harmônica entre os gêneros, com oportunidades para todos. Parabéns, mulheres! E obrigado! Eu sou Marcelo Moura e a gente se encontra aqui, no Casa Design. Precisamos mesmo de uma sociedade justa e harmônica entre os gêneros. Parabéns a todas as mulheres por todas as conquistas. Para ter uma cortina bem bonita, além de um belo tecido, é preciso estar atento à quantidade correta deste material. E quem fala pra gente sobre o assunto é Joyce Stella, no quadro Dicas e Truques de hoje. Hoje a dica é sobre cortinas. Eu vou lhe ensinar como escolher a quantidade de tecido para fazer a sua cortina. Vamos ver? Se o tecido for fino, como um voal, esse aqui, que deixa a luz passar para o ambiente, a cada um metro de janela, você compra 3,5 metros de tecido. Já se você quiser um tecido grosso, mais encorpado, que corte a luz, brando. Porque para cortar a luz mesmo, tem que ser blackout. Mas esse aqui já escurece o ambiente. Se você escolher um linho como esse, a cada um metro de janela, você compra 3 metros de tecido. Por que toda essa quantidade? Porque você vai fazer pregas no tecido da cortina para montar a cortina. Então, esse caimento precisa dessa quantidade de tecido para fazer esse caimento. E na altura? Se você tem um pé direito de 2,5 até 3 metros, o tecido já tem essa altura de 3 metros. Então, não precisa se preocupar com a altura. É só fazer a barra e deixar ajustado na altura que quiser. Agora, se o pé direito for acima de 3 metros, você pode usar o próprio tecido para fazer outra barra da cortina e aumentar essa altura. Ou um outro tecido para compor. Aqui, temos um exemplo de cortina com um móvel na frente dela. Para a cortina ir até o chão, solta, com leveza, a gente deve deixar um móvel afastado da parede entre 15 e 20 centímetros. E aí, gostaram? Então, aproveite as dicas e truques e transforme seu ambiente. Joyce Stella, sempre com dicas e truques bem bacanas para a gente usar em nosso dia a dia. Fique agora com o quadro Modulados. Alessandra Ferreira traz o tema Quarto de Crianças. Bom dia! Hoje vamos falar sobre um tema muito bacana. Quartos de Crianças. Você sabia que tanto os pais como a criança podem participar da escolha de cada detalhe do quarto? Pois bem, com os móveis modulados, você tem a oportunidade de escolher diversos estilos, desde o moderno ao clássico ou romântico. Também é possível trabalhar com temas específicos, com detalhes que vão de acordo com a personalidade da criança. Além disso, ainda é possível planejar o quarto para os primeiros anos de vida e adaptá-lo para mais tarde, de acordo com o crescimento do seu filho, fazendo pequenas alterações que atendam às necessidades futuras. Você viu só? Planejar quartos de crianças é poder brincar com formas, cores e decorações descontraídas. Mas precisa ser funcional, prático e seguro, sem perder o aconchego e a circulação necessária para brincar, atendendo sempre suas necessidades. E por hoje é só. Você também poderá contribuir enviando a sua dúvida ou sugestão para o e-mail que está na tela. Volto na próxima semana, trazendo sempre as alternativas certas e as medidas exatas. O Casa Design faz uma pequena pausa. Voltamos em seguida com o quadro Projeto em Destaque, que hoje traz um trabalho de ambientação de minha autoria. Tereza Vale completa 40 anos de sucesso. Veja o que rolou no evento de comemoração, que contou com os cuidados especiais da Casa de Ideias de Christian de Saboia. Não perca!